oi é gente bom dia pois é hoje é o primeiro dia de aula aqui nos estados unidos tô muito ansiosa gente acabei de acordar esse é o dart é o cachorrinho aqui gente ontem foi a orientação lá na escola o nome da minha escola é East Kuwaita High School aqui em Nilna já falei várias vezes mas para quem não sabe é uma cidadezinha meia hora de Atlanta que é a capital da Georgia aqui é muito grande gente nossa quando eu descobri que eu ia morar aqui eu pensei que era pequenininha não tinha nada nossa aqui é enorme tem Starbucks tem Walmart tem Target tem tudo tem Best Buy tem tudo inclusive eu comprei essa camerazinha Sony Action a Best Buy daqui eu trouxe esse despertador para me despertar porque gente meu sono é muito pesado sério muito muito pesado mesmo e aí eu não acordo com despertador de iPhone e eu tô roca assim porque eu acabei de acordar ai gente nem acredito que hoje é meu primeiro dia de aula gente meu primeiro de muitas que eu vou ficar dez meses aqui e eu vou levar vocês comigo porque ontem foi a orientação e Niki a minha hostista ela me mostrou a escola e eu já tô com meu schedule que são as minhas aulas eu tenho primeira eu acho que é biologia química design gráfico e artes visuais eu tô muito ansiosa gente e eu peguei as matérias biologia e química porque são obrigatórias pro Brasil tá aí eu peguei duas assim que são bacaninhas design gráfico e artes visuais eu vou lavar vocês comigo pra escolher a roupa do primeiro dia de aula vou mostrar pra vocês a mochila que eu comprei vou tomar café que eu tô morrendo de fome gente eu vou conhecer meus primeiros coleguinhas de sala né da arte né da arte né né ó pra cá né eu vou conhecer hoje meus primeiros coleguinhas de sala gente eu tenho que tá bonita são seis horas a gente tem que tá na escola oito e meia mas a gente tá saindo aqui hoje mais cedo porque o primeiro dia a gente vai sair sete e vinte eu tenho uma hora e vinte pra me arrumar totalmente tomar café tomar banho arrumar esses bebê nossa eu tô muito ansiosa vocês querem me ver esse primeiro dia junto comigo então continue assistindo o vídeo let's go esse é meu closet nossa eu nunca tive um closet no brasil mas aqui eu tenho eu não sei com que roupa eu vou nesse primeiro dia só sei que na escola a gente não pode ir com short curtinho nem com blusa de alça tem que com manga tá eu tô aqui com o meu pijaminha do olá gente no brasil eu pensei no primeiro dia com este casaquinho mas aí gente eu fui na escola ontem eu pensei assim não gente isso aqui é muito criança eu perguntei meu rosto e se ela falou não não aqui é minha caveta de calça jeans gente aqui tá uma zona ainda porque eu cheguei aqui tem uns quatro dias eu ainda vou arrumar e eu não sei com que calça eu vou não pode ser assim muito rasgada então essa não eu queria com uma bem assim skinizinha acho que eu vou com essa essa blusinha ela é bem soltinha e básica mas eu acho que vai ficar bonita com calça jeans com esse sapato aqui ó gente que é um alva pra gata e esta é a minha muscula gente que eu comprei na target eu amei ela e ela já tá com todo o meu material gente meu estojo meu óculos de grau e vários cadernos eu comprei um pra cada matéria esse é o mapa da escola a gente que é enorme então nick falou que ele tem que ser meu melhor amigo então eu vou botar aqui na bolsa gente ainda não me arrumei a maquiagem assim vou fazer uma maquiagem leve o cabelo acho que eu vou enrolar eu tenho uma hora pra fazer tudo isso as meninas são lá em cima a gente vai eu nick minha sister e linda que é a melhor amiga dela que vai com a gente também no carro de nick eu tô aqui tô aqui morrendo de fome então vou tomar meu café e cereal provavelmente no brasil seria pão e nescau e aqui café e cereal adoro eu tô aqui eu tô aqui da espéria Gente, eu decidi fazer primeiro o cabelo Pra depois fazer a make, tá? Tá uma bagunça aqui minha maquiagem Mas tá tudo aqui, ó Pincel, corretivo, tatatá Perfume, já passei Se não dá tempo pra maquiagem, eu faço até no carro Mas agora o cabelo não, né? E as meninas estão lá fazendo no quarto Daqui a pouco eu mostro elas pra vocês Oh, eu gostei de fazer o cabelo Obrigada Você fez o cabelo? Não, só o cabelo É isso que é o cabelo? É o cabelo, sim Você não chama o cabelo? Nós chamamos o cabelo Você não comecei no café pra escola? Eu não, porque eu nunca estou muito hungry Só em cima da manhã Gente, eu já vou fazer minha maquiagem no carro Porque não deu tempo De eu fazer Em casa E Nick disse que eu já posso ir entrando no carro Fazendo maquiagem Make-up for school Olha bem nessa série, gente I don't know It's just something about you Got me feeling like I can't be without you Anytime someone mention your name Hello Hi How's your makeup coming along? Good I think I just broke my pencil My only pencil Say hi Oh, hi What is wrong with my dad? He feels like he needs to send me inspirational things every morning He said today Like a picture He says Today I will Oh my god Oh my god Today is nobody's morning That's all I have to say Until I have to say There's some music playing There's some music playing I'll play some music I'll play some music Because you'll have to Go on the nose Can you guys Go on the nose See, it was received well Can you So people need to be there? I just said I'll play some music Oh First day of school First day of school Oh my god I'm so excited Oh, I'm making this life That girl said I'm making this life What? Oh my god I'm sorry I cannot wait there Not this And my truck got noise And my truck got noise And the franchise boys Swipping it hard And our school toys Oh my god I'm blind Oh please guy Let's take a photo On the yellow bus Please Let's go You can't do that What? You can't go on the yellow bus No On the front Oh E aí É enorme gente A escola E eu vou me perder E vocês vão se perder Junto comigo Yay Eu vou dar um pouco de água aqui Você lembra de onde é a minha aula de biologia? Sim, eu lembro Eu tô filmando o vlog pra vocês, gente Sério, vai ser o vlog mais esperado de todos Esse primeiro dia de aula Diga oi Diga oi Ela é Ryan e ela é Jessi O nosso primeiro dia de aula Você está emocionada, galera? Sim, eu estou com a minha aula Oh meu Deus, gente Então gente, o primeiro dia de aula Os adolescentes americanos não são que nem tipo se tivesse um americano numa escola do Brasil Que eles iam estar Meu Deus, qual é seu nome? Como é sua casa? Não deu pra filmar muito na escola no primeiro dia Eu acho que vocês perceberam que eu tava meio deslocada assim Tava meio com medo de tipo filmar e todo mundo olhar pra mim Na hora do lanche principalmente foi a parte mais deprê assim Todo mundo já se conhecia, já tinha os grupinhos Eu sou sophomore aqui Eu pensei que eu ia ser junior ou senior Que é a maioria das pessoas que tem 16 anos 16, 15, 17 Que é intercambista que vai pra os Estados Unidos Eles colocam como junior ou senior Mas eu sou sophomore, gente Pra vocês terem uma noção Eu tenho uma classe só com freshman Que é de biologia Eles são meio maturos Meio assim tipo Whatever I don't care Eu falei com algumas meninas dessa classe Que eles têm tipo 14 anos Eu falei Ah, eu sou do Brasil E elas ficaram tipo todas animadas Curiosas Ai meu Deus, como é? Ficaram me perguntando um monte de coisa do Brasil E os professores, eu gostei muito Todo mundo me chama de Julie Aqui Não é Juliana meu nome Aqui é Julie Entendeu? Todo mundo escreve meu nome tipo J-U-L-I-E E na verdade é Julie É meu apelido E é só com I no final Eu fico meio puta Mas... Então, o primeiro dia de aula Não é essas Coca-Colas todas De verdade Começa a ficar bem melhor Depois Porque agora Nesse momento que eu tô falando com vocês Já passaram alguns meses Do meu primeiro dia de aula E eu tô falando que eu me lembro Do primeiro dia de aula Porque eu tô meio tratada com os vídeos E aí Depois fica muito melhor a escola Tem dias muito mais legais Você conhece muita gente Quando você conhece todo mundo da sala E você realmente começa a se identificar com aquelas algumas pessoas da sala Que realmente você vai ser amiga e tudo mais Fica bem mais legal Você começa a sair com elas Pro primeiro jogo de futebol americano Dormir na casa delas Ou elas dormir na sua casa Você começa a fazer muito mais amizade depois Experiência própria Não desanima no primeiro dia de aula Eu sou muito otimista Pra mim não tem problema Mas pra vocês que tipo São meio assustados Não desanima no primeiro dia de aula No segundo dia de aula As primeiras semanas Gente, agora eu tenho muitas amigas mesmo Inclusive eu tô com uma amiga aqui agora A Peer Yeeey Nossa, meu primeiro dia foi meio Foi meio vergonha Perguntando se eu podia tirar fotos com o ônibus escolar Aqui o ônibus escolar amarelo Tipo Todo mundo odeia o ônibus escolar Agora eu tenho que acabar de yellow bus Todo mundo odeia aqui Essa é a minha amiga Ela dirige Cada intercambista que vai pra uma cidade diferente Que vai pra um estado diferente Pra uma escola diferente Vai ser diferente pra você Aqui na Geórgia Na minha escola Na minha experiência Foi assim A melhor dica Não seja tímida ou tímido, gente Não rola intercambista Ser tímida ou tímido Vai errar no inglês Vai Vai passar vergonha Você vai passar vergonha Que nem eu tô passando Eu tô passando até agora Depois de quatro meses Aqui nos Estados Unidos Você vai amar É uma experiência única Então não deixa passar Dê o seu melhor Pra ser feliz aqui, né Pra ter uma vida boa aqui Com sua família Com seus amigos na escola Com seus professores Com seu inglês Pra melhorar cada dia mais E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo do primeiro dia de aula Nos Estados Unidos Desse bate-papo Que eu tive com vocês aqui Falando de como foi Se vocês gostaram Clique no gostei aqui embaixo, gente Clique no gostei Gostei, gostei, gostei Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo De intercambio, gente Porque esse vídeo É o meu primeiro vídeo Aqui nos Estados Unidos Que eu tô postando Eu já gravei vários Mas como eu tô atrasada Minhas fãs E meus fãs Estão tipo retados comigo Putos com minha cara Esse é o meu primeiro De muitos vídeos nos Estados Unidos Que eu já gravei demais Indo pra show de Ed Sheeran Indo pra show de Chris Brown E teste pra ser linda de torcida Se inscrevam no canal Aqui embaixo Compartilhem o vídeo Com suas amigas E seus amigos Que querem fazer intercambio Que são curiosos Com papo de intercambio Comentem aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Por favor O que vocês acharam Do meu inglês No meu primeiro dia de aula Que era Merdinha, gente Eu sei Merdinha Tabaroa do Brasil E mil beijos pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau